Olá, eu sou Carol Felice, eu sou convidada de hoje do Curta Vídeo e vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória até aqui na fotografia, no filme de parto e agora nos documentários, trazendo para vocês um documentário que acaba de nascer, o Travessia. Eu sou formada em jornalismo, fui para o jornalismo muito pela escrita, a escrita sempre foi uma paixão, a escrita sempre esteve presente na minha vida, desde sempre, a poesia, então acabei indo para o jornalismo e fiquei ali 10 anos, mais ou menos, em produção de TV, passei por revista, jornal impresso, depois acabei indo para o marketing digital, fui fazer uma pós-graduação no Rio, morei lá, fiz uma residência de jornalismo em São Paulo antes e dessa pós, em marketing digital, a partir disso eu abri uma agência de marketing digital e estava trabalhando com isso. Nessa fase eu não estava muito feliz, achava tudo muito engessado, tudo sob demanda e eu sentia muita falta de criar. E aí eu recebi um convite inusitado de fotografar o parto da minha irmã. Eu falei, meu Deus, que ideia é essa, gente? Fotografar um parto, né? Como assim? E eu nem lembrava mais, assim, como fotografava, fiz isso na faculdade de jornalismo, né? Eu gostava, mas estava distante disso já. E aí fui buscar uma consultoria em fotografia de parto com uma pessoa de São Paulo, porque aqui no Espírito Santo não tinha... Então fui buscar uma referência fora, fiz toda essa consultoria com ela, fiz muitas aulas e aí no final ela falou, ah, vou te ensinar agora a parte de vendas. Eu falei, não, de forma alguma, não vou trabalhar com isso. Eu vou fotografar o parto da minha irmã e pronto. Ela falou assim, você não vai conseguir parar, porque o parto é uma cachaça. E é. E aí a fotografia de parto definitivamente me capturou e eu fiquei alguns anos só com a fotografia. Fotografia conta de uma forma muito especial que tem no meu coração sempre, eu sou fotógrafa, mas eu senti falta de contar essa história de uma outra forma. E aí veio o meu interesse por começar a fazer os filmes de parto. Mas os filmes que eu tinha, que eu assistia, assim, não era aquilo. Eu falava, ai, não é isso. Ainda não é isso que eu quero fazer. Eu queria contar essa história desse parto pra além daquele básico de, ai, a fachada do hospital. Aquele roteirinho pronto, né? E aí um dia, navegando por esses filmes aí nas plataformas, eu encontrei um filme muito, muito interessante. Assim, uma narrativa muito particular de uma moça chamada Isadora. E aí entrei em contato com ela e falei, ah, não, eu quero fazer filme de parto se for pra fazer assim. Eu me envolvi muito com tudo que diz respeito ao parto. Fiz curso de doula, não pra trabalhar, mas pra entender muito profundamente aquilo ali. Eu sou de Aracruz. Então, Aracruz é um município com muitas aldeias indígenas. e que eu já frequento há muito tempo. E aí eu comecei a observar o seguinte, eu tô observando que aqui, nesse processo de humanização do parto, nessa bolha que eu trabalho, que eu fotografo, eu trabalho na bolha, né? Eu trabalho pra quem vai pagar ali pra uma equipe especializada em parto humanizado, pra uma fotógrafa e filmmaker de parto e tudo mais. Nessa bolha, existe um investimento imenso pra você parir a partir de saberes que são ancestrais. Porque o parto humanizado traz toda essa questão ancestral de você poder parir do jeito que você quiser, de cócoras na água, com liberdade de movimento, de ser amparada por mulheres, que são as doulas. E aí eu comecei a olhar pra esse outro lado, que eram as aldeias indígenas, as mulheres que eu fotografei ali grávidas, e elas fazendo um movimento contrário ali, indo parir no hospital. E aí aquilo começou a me chamar muita atenção e me gerar um desconforto. E eu pensei, não, eu preciso falar sobre isso, eu quero entender isso, né? O que que tá acontecendo aqui, né? Como por um lado, nas cidades, assim, cresce esse parto humanizado, essa busca por esses saberes ancestrais, e por outro lado, tá acontecendo alguma coisa nessa cultura, esse parto vem se transformando em uma outra coisa. E ali existem parteiras, né? Na aldeia, mais idosas. Então eu comecei a despertar pra isso, não, eu preciso falar sobre isso aqui, eu quero contar essa história. Mas, falando ainda dessas histórias do parto hospitalar, ou domiciliar também, né? Mais nas cidades, tem um, essas mulheres que buscam por esses partos, elas acabam buscando por obstetras, que também atendem nessa linha de parto humanizado, idolas, e como é uma equipe não tão grande que trabalha com a humanização do parto, acabam encontrando também as pessoas, os fotógrafos, que também trabalham ali nessa mesma linha. O Mare Mansa, por exemplo, ele traz a questão do parto ser, e o filme de parto ser muito documental, foto jornalístico, assim, né? A fotografia de parto é foto jornalística, e trabalha com essa imprevisibilidade. O Mare Mansa, ele seria um parto hospitalar. Então a gente estava na casa dessa mulher, que estava gestante, e a gente fica ali na casa acompanhando até uns sete centímetros de dilatação, até um trabalho de parto ativo, né? E a gente começa a perceber que esse parto está evoluído e está na hora de ir para o hospital através de vários sinais do corpo, como vocalização, expressões e tudo mais, mas essa mulher especificamente, ela não estava demonstrando isso, né? Ela estava ali muito tranquila, ali vocalizando, mas como se fosse uma fase mais latente de trabalho de parto. Ela falou assim, ai, estou sentindo vontade no banheiro. Aí a gente já ligou um alertazinho, talvez esteja na hora da gente, né, arrumar as coisas e ir para o hospital. Quando ela saiu do banheiro, ela levanta a perna na cama, e aí ela fala, a cabeça está aqui, o neném está saindo. E eu vou convidar vocês agora para assistir Mare Mansa na íntegra comigo. Está chegando? Está. Está nascendo? Está nascendo. Não é melhor esperar, não? Esperar o quê? Ele falou que eu estou livre para a vida. Sim, estamos nascendo, a gente vai deixar nascendo. Vamos ver, deixa ele orientar. Vai nascendo a minha mão, fala com ele. Nesse dia, não enfrentei o mar. O abracei e me entreguei a ele. E as ondas passavam por mim como quem já me conhecia. Nos tornamos uma só. Hoje, eu sou o mar. Malik, minha maré mansa. Mateus, a areia, onde o mar descansa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Só lembro do momento que eu tava sentada no vaso e eu olhei pro Matheus e falei Chama Marie, vai nascer Vamos pro hospital? Vamos indo Ai Tá Tchau, tchau A única coisa que veio assim foi Vai até a cama E foi bem instintivo assim, porque eu coloquei o pé na cama E veio um puxo assim, uma força muito, muito forte Eu coloquei a mão embaixo assim e a cabeça dele já veio na minha mão assim Foi muito instintivo Não, 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 não Não, 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 não. Não tem palavra pra descrever esse momento, assim, foi bem forte. E eu lembro bastante do momento que ele saiu do barulho, assim, tipo uma explosão, assim, o sangue escorrendo, do cheiro muito forte. E vi a Ana Maria entregando ele, assim, no peito dela, assim, aí eu desabei, comecei a chorar. E gritar. Nossa, foi muito forte. Foi, foi muito incrível. Foi a experiência mais linda da nossa vida, eu acho. Pra mim, eu acho que tava tudo perfeitamente conectado, o momento, com as pessoas, com tudo, assim. Se consciente de tu espacio, quando te abraça o vento, em teus sonhos se enreda, os recuerdos de la marea. Fui, foi o peixe mais doce, acuário tranquilo e livre. Te fiz uma canção pequena, porque não somos nada. Fui, foi, 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 foi. Fui, foi, foi. Fui, foi, 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 foi. Porque não somos nada Só um granito de arena A orillas del agua Foi exatamente do jeito que tinha que ser E muito melhor do que eu esperei E sonhei também Foi lindo Vocês dois foram fortes demais Foi incrível E agora está aqui, o petuquinho O parto é um evento sagrado, familiar e sexual E muito íntimo Todas essas vertentes elas conversam com o parto Então ele é um ambiente de muito respeito De muito cuidado Eu falo que um fotógrafo de parto Ele tem que ser o fotógrafo de parto Não adianta você fotografar ou filmar eventos E aí você cair de paraquedas no parto Porque é outra dinâmica Então, por exemplo, como a gente lida com o imprevisível Meu telefone toca três horas da manhã do nada E eu tenho que sair correndo e estar lá Às vezes em dez minutos Se for muito rápido Mas geralmente até duas horas É o que a gente pede Por mais que eu saia muito correndo de casa Acelerada E às vezes ultrapasse até um sinal aí de madrugada Porque desse neném tá nascendo E a gente tá num lugar perigoso e tudo mais Quando eu entrei no corredor daquele hospital Pra entrar nessa sala de parto Eu preciso respirar Eu preciso voltar pra mim Eu preciso me conectar comigo mesma Porque eu estou Vou entrar num ambiente sagrado E eu acredito muito E vejo isso na prática A equipe quando ela tá alinhada A energia das pessoas que estão ali Interferem diretamente Na energia desse parto também Coisas muito interessantes já aconteceram Por exemplo, eu tento ficar bem invisível na sala de parto Não ficar ali na frente Eu tenho minhas estratégias ali pra ser bem discreta Eu nem gosto dessa palavra invisível não Que já me rotularam Porque, né, rótulos nem... Às vezes você precisa entregar o que aquela mulher quer E às vezes ela quer um olhar e tudo mais Mas eu tento ser bem discreta E nesse parto Uma gestante Ela olhava muito pra mim E eu pensava Meu Deus, eu não tô conseguindo ser discreta Eu tô atrapalhando de alguma forma e tal E aí Não era isso Na verdade O que que tava acontecendo ali? A obstetra dela e a doula Não se falavam E ela não Ela não conseguiu se vincular Com essa obstetra e com essa doula No olhar no parto Ela meio que fugiu pra mim Tudo isso vai por um lado muito energético do parto Então já aconteceram várias coisas desse tipo Uma outra gestante Mulher que eu acompanhei no parto, né? Que também olhava muito pra mim E me trouxe... Esses casos que são raros Que acontecem delas olharem muito pra mim Eles me marcam porque Eu geralmente fico num lugar Que no final elas falam Você tava aqui? Você conseguiu registrar? Eu falo, ah, depois você vai ver Essa outra mulher Ela olhava muito pra mim E aí no final Depois que o bebê nasceu Ela me contou Ela falou, Carol, você não tem nada a ver A mãe dela já tinha morrido Você não tem nada a ver com a minha mãe A fisionomia Mas eu olhava pra você Eu me lembrava dela Então eu passei a entender Por isso que eu também fugi desse rótulo do invisível Porque eu passei a entender Que às vezes a demanda Não é pela nossa total invisibilidade Ou descrição Então eu comecei a fotografar partos em 2016 De lá pra cá foram 300 partos 300 bebês Que eu tive esse privilégio de fotografar E de 3 anos pra cá Filmar também, né? Começar a construir as histórias através dos filmes E aí vou trazer agora pra gente assistir Mais um filme que eu gosto muito Que é o Fusão de Dois A gente buscou sair Buscar uma vida diferente E abriu muito a nossa cabeça Pra ressignificar os valores de verdade Que aqui muito se perdeu, né? Na verdade eu acho que a gente gosta de mudanças, sabe? Pega ela, mozinha Vem cá, ó Vem, mamãe Esse é o nosso objetivo, sabe? Fazer, conhecer, lugares Levar ele junto Pra conhecer junto com a gente Que a gente também... Um aprendizado na base da vivência, né? Aprender com ele e ele aprender com a gente, né? Sente hoje como se você estivesse nas águas E as águas estivessem só te levando Eu tava pensando ontem quando que surgiu a ideia de engravidar E aí foi nossa doença, né amor? Tava entre a vida ou a morte e me veio assim Nossa, se ele partir agora eu não tenho Nenhum... Nenhuma fusão dele comigo A verdade foi, nossa, pelo menos um filho eu queria ter Eu falei, Lud, vai chegar no dia 7 Não, é muito cedo Eu falei, mas filha, seu avô jogava com a camisa 7 E mamãe jogava com a camisa 7 Caso a vovó, né? A vovó do Leãozinho Aí eu ganhei, né? Acho que ainda não, né? Tem chance de chegar hoje sim E aqui é a cabecinha do Leãozinho Eu fiquei rezando a noite toda Aí cada ave-maria era uma rosa pra Nossa Senhora Graças a Deus, vai dar tudo certo E aí E aí E aí E aí A fusão de dois seres para sair um terceiro ser de você não tem explicação. É demais. É demais. É só amor. É só amor que a gente tem. Quando chega na última gota que você acha que você não vai mais conseguir é quando é a hora que seu filho vai nascer. Eu tenho cabelinho preto. Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um... Não, 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 não. Ai, meu Deus, não consegui. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Ah, não. Tá tentando abrir o olho. Ai, que coisa mais linda. E eu tenho certeza que a gente proporcionou para o nosso filho o melhor momento, a melhor experiência, como eu sempre idealizei. Ai, que coisa mais linda. 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 Vamos. 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 ela pode parir onde ela quiser, como qualquer mulher. Mas se ela escolheu o hospital, será que esse hospital está preparado para receber essa mulher indígena? E se ela está escolhendo o hospital, por que ela não está escolhendo aqui? E a gente traz esse debate para a sociedade também, principalmente no que tange ao atendimento nos hospitais. Travessia traz muito a questão do parto. Para mim, que o parto é uma travessia, é um atravessamento. Eu sempre falo que a mulher que entra ao rio, ela se despe no parto, né? E ela atravessa esse rio, e do outro lado da margem é outra mulher. Então, é uma travessia que transforma. E a travessia também é nascimento, e a travessia também é morte. A gente teve a oportunidade de mostrar o filme antes de qualquer estreia, lançamento para o cacique, como a gente tinha combinado, porque o meu compromisso era contar a verdade dessas pessoas. Se eu estivesse feliz com o filme, se eu estivesse contando a verdade deles, então é isso. E foi muito interessante, porque ele assistiu, e ele chorou. E ele olhou para mim e disse, cacique também chora. E ele ficou muito feliz, então a gente também saiu de lá com o coração tranquilo. E eu acho que o Travessia, ele traz de uma forma sutil, é um filme contemplativo, é um filme que está na velocidade da aldeia, ele não está na nossa velocidade do dia a dia. Então, ele traz essa sutileza, ele traz esse sensorial. E está muito especial, e eu espero que vocês gostem, e eu vou compartilhar agora o teaser com vocês. Eu lembro de uma flor, que eu mando a flor e o inverno, para eu te daria para a equipe, eu lembro de uma mãe e o inímero. Que eu te jotka, eu te soube que eu não tô passando. Aí... O seu é o seu é o seu é o seu. Ou eu te dito assim, né? Eu me lembro de uma mãe e de uma mãe, eu te deixo de fazer. Eu te deixo de fazer. Então vocês assistiram aí o teaser do Travessia O Travessia se passa na aldeia Rio Piraquiaçu em Aracruz E logo logo vai ser distribuído aí nas plataformas Depois que a gente passar por esse circuito dos festivais Que eu também tô super ansiosa pra compartilhar com todo mundo E escutar, né, a resposta disso também E agora, paralelamente à finalização do Travessia A gente também tá no primeiro mês de estar na pré-produção do legado O legado de Queretiu Então vem mais um curta aí nessa mesma aldeia Agora com a Queretiu, que é pajé da aldeia, parteira, benzedeira, herveira Ela é uma personalidade e o legado ele traz essa preocupação Que é deles, principalmente do cacique e da pajé Em guardar esse conhecimento que tem se perdido Ele é passado na oralidade e ele tem se perdido Ela, eu nem sei explicar, assim, ela é uma preciosidade nesse sentido De tanta coisa que ela guarda, além da pessoa que ela é E a gente quer registrar isso Então, como até um presente, né, uma devolutiva pra eles também E pra gente, com certeza, vai ser um presente E pra todos, a gente espera Então o legado tá aí, começamos, estamos na fase de pré-produção E mais uns meses a gente vem contar essa novidade pra vocês É isso, espero que vocês tenham gostado Quem quiser mais notícias pode me procurar através do meu site carolfeliz.com Ou das minhas redes sociais Arroba carolfeliz e foto de parto E meu agradecimento mais que especial ao Curta Vídeo Por essa oportunidade, né, a mim e aos artistas capixaba De compartilharem nosso trabalho com vocês E a mim e aos artistas capixaba